Agora é só vitória Agora é só vitória E traz à pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os negraus se sozem e escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas que o Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz No universo fim Este novo vencedor está chegando aí E vai enfrentar o mundo Com a sua história Ele surgiu do anônimo Dentro de um bar e escondiu Desceu na terra de gigante Dentro desse desafio Foi provado e aprovado Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 Acabou, a mão não foi embora, agora sobe fora